Amanhã a partir das oito e meia da manhã tem aulão preparatório para o Enem aqui na TV Brasil Central. Você vai poder assistir aulas de história e redação. Isso mesmo, o programa Goiás Bem no Enem faz parte do projeto da Seduc em Ação, uma parceria entre a Agência Brasil Central e a Secretaria de Educação aqui do Estado. E sobre isso a gente vai falar agora com a superintendente do Ensino Médio da Seduc, a Oswani Costa Gundim Cardoso, que já está aqui no telão. Então, boa noite Oswani, muito obrigada pela participação aqui no TBC2. Olá, boa noite. A gente tem aí o primeiro dia de provas do Enem marcado para domingo, dia 17, e amanhã nós temos esse aulão que será transmitido aqui pela TV Brasil Central. O foco deste aulão serão mesmo as provas de domingo? Sim, claro. Nós estamos dando sequência, nunca paramos com toda a dinâmica diária, que nós temos, uma rotina diária de segunda a sábado, quanto às ações do projeto Goiás Bem no Enem. E ainda agora, no mês de janeiro, nós intensificamos ainda mais essas ações, porque durante o período que seriam exibidas as aulas do Seduc em Ação, nós estamos utilizando somente para realizar aulões referentes às avaliações do Enem. Oswani, é importante dizer para aqueles que vão realizar a prova depois de amanhã no domingo, não é um período de produzir o conteúdo a longo prazo, esse deveria ter sido feito antes, mas é sempre bom relembrar o conteúdo perto da prova, próximo do dia da realização, para manter fresco aquilo que você já consolidou no passado, é isso mesmo? Isso mesmo, nós temos além dos aulões que têm sido transmitidos pela TV, nós temos aí as videoaulas, todas as listas de exercício, mas também vale lembrar nesse momento que temos encaminhado rotineiramente videodicas para os nossos estudantes, onde contemplam questões socioemocionais e todas as orientações e dicas quanto a como proceder nesses dias que antecedem a avaliação. Oswani, a gente fala muito de conteúdo, de estudar, de relembrar, arrequentar, mas tem um ingrediente que eu acredito que seja essencial, que também é a tranquilidade na hora da prova, não é mesmo? Isso, com certeza, e nesse sentido eu retomo o que eu já havia dito aqui, que é com relação às videodicas que nós encaminhamos para os nossos estudantes, ainda hoje a nossa secretária, a professora Fátima, juntamente comigo e com toda a equipe do Projeto Goiás Bem no Enem, nós também realizamos uma live para falar acerca desses pontos tão importantes com os estudantes da rede estadual. E voltamos a reforçar, acesse o portal NetEscola, acesse os vídeos com dicas de psicologia, acesse os vídeos do Minuto Enem, com o segundo ou sextou, enfim, trazem dicas importantes que vão ajudar os nossos estudantes nos dias das avaliações. Perfeito. Oswani, como superintendente do Ensino Médio da Seduc, é importante dizer que cada conhecimento científico da prova do Enem tem um peso e o principal deles é estar na redação. Uma boa redação pode garantir a aprovação. É isso? A redação é muito importante, sim, mas é importante que todas as áreas do conhecimento também tenham uma boa pontuação. Mas, como nós dissemos, para os estudantes que se prepararam, que acompanharam o Projeto Goiás Bem no Enem durante todo o percurso de 2020 e ainda até o momento, nós acreditamos muito que todos eles terão condições, sim, de realizar essa avaliação e obter êxito nos resultados para aqueles que realmente acompanharam. Toninha, a gente sabe que o ano de 2020 foi um ano difícil para todos os setores, principalmente para a educação, aulas online, professores tendo que se readaptar, alunos também. Essa parceria da Seduc com a TV Brasil Central de transmitir esses aulões facilitou o acesso também de muitos alunos ao conteúdo? Com certeza, com certeza. Essa parceria, ela é fundamental para que o Projeto Goiás Bem no Enem alcance os objetivos, propostos, que é realmente fazer chegar ao máximo, o número máximo de estudantes, é tudo aquilo que nós temos preparado para eles. Então, a parceria Seduc e ABC, ela tem sido fundamental, não somente no preparatório do Projeto Goiás Bem no Enem, quanto em todo esse período que nós vivenciamos em 2020 e continuaremos, até a gente não sabe quando, mas continuaremos em 2021, que é quanto ao regime especial de aulas não presenciais. Citando exatamente. Então, nesse sentido, aproveitando a oportunidade, em nome da secretaria, em nome da nossa secretária, professora Fátima, nós só temos muito a agradecer à TV Brasil Central por essa parceria e por tornar possível a exibição das nossas aulas e, enfim, a ampliação da divulgação do nosso trabalho. Perfeito. Oswani, eu citando exatamente esse momento que nós vivemos da pandemia, a essencialidade de nós estarmos entrando em contato com os alunos de uma maneira diferente da comum, para que as salas de aulas não estavam funcionando. Como foi a interação dos alunos com o Projeto Seduc em Ação aqui na TVC? Nós tivemos bastante retorno positivo de alunos que acompanham e, é claro, essas aulas também que são administradas pela TVC, no Seduc em Ação, elas também são gravadas e hospedadas posteriormente no portal NetEscola, o que fica de fácil acesso para aquele aluno que, naquele momento, não pôde assistir à aula, ele ainda tenha a oportunidade de acessá-la. Com certeza, o Projeto Seduc em Ação, o Projeto Goiás vem no Enem, vem muito a contribuir nesse período tão excepcional que vivemos devido à pandemia. Oswani Cardoso, ela que é superintendente do Ensino Médio da Seduc, nós que agradecemos essa parceria, sabemos muito bem do excelente trabalho que vocês desenvolvem à frente da Secretaria e sabemos também a importância do acesso à educação para sermos uma sociedade cada vez mais informada, cada vez mais produtiva. Muito obrigada pela sua participação aqui no TBC2, Oswani. Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite.